Nós estamos com a Secretária de Saúde de Sagres, Roberta Claps, para falarmos a respeito do caso suspeito de Covid-19, paciente que estava internado aqui na Santa Casa de Oswaldo Cruz, o caso chegou inclusive a ser dado como positivo e a pessoa morreu. Como é que está a situação desse paciente ou qual foi o desenrolar do caso? Eu estou aqui para esclarecer sobre o óbito desse paciente que estava internado na Santa Casa de Oswaldo Cruz e ele era morador de Sartes. Esse paciente tinha várias complicações respiratórias e ontem ele veio a óbito. E ele foi notificado, mas não veio nenhum resultado de exame, ele não fez teste rápido, então a gente estava aguardando o suave, né? E chegou hoje como negativo o caso desse paciente. E isso altera a estatística de Sagres? Não. A estatística hoje, os dados oficiais da saúde de Sagres, nós temos no momento dois casos positivos, um recuperado, três negativos e um em monitoramento. Então, esse senhor que morreu é o que lá atrás vocês chamavam de segundo caso positivo? Então, ele nunca foi confirmado, né, Gil, esse caso. Ele veio aí à tona nas mídias, na televisão, mas é uma fake news. Realmente nunca foi dado como positivo. Ele tinha todos os sintomas, mas não tinha nenhum resultado ainda. Vocês acreditam que a causa da morte dele tenha sido o quê? Aí é só a Santa Casa para estar dando o laudo mesmo, né? Eu sei que ele tinha muitas complicações respiratórias. Tem já um histórico psiquiátrico, né? Então... Roberta, você disse aí, dos dois casos que foram confirmados, um está curado, o outro não. Qual é a situação desse outro paciente que ainda inspira cuidados? Ele está bem, está cumprindo a quarentena, né, e logo também, se Deus quiser, já vai estar recuperado também. E as pessoas que tiveram contato com esses dois pacientes também, ou cumpriram quarentena, ou estão isolados, como é que está a situação? Sim, estão em isolamento. Ok, então o Sags permanece, então, dois casos confirmados de Covid, um curado, um está recebendo os cuidados da secretaria. Algum suspeito, alguém aqui aguarda resultado de exame, ou não? Não, ainda não, graças a Deus. Tá certo. Alguma recomendação para a população de Sags, Roberta? Que continue a prevenção, né? O uso de máscaras, álcool em gel, e quem puder ficar em casa. Agradecemos aqui a secretária de saúde de Sags, Roberta Claps, que conversou com a nossa audiência. Muito obrigado, viu, Roberta? Obrigada a eu.